Estamos chegando no Shumiyoshi Shurini, é um templo e eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que tem. Coisas muito antigas, né? Normalmente eu tenho visto que tem sido no ano 1600 essas obras. E aqui mais Sakura. Olha que linda! Aqui tem várias obras. Eu não sei se são templos, acredito que são. E nós vamos subir pra ver esse templo. É esse templo. Eu não sei se. A CIDADE NO BRASIL Olha que obra linda Aqui é um comércio local As coisas que eles vendem Peças de pedra Olha que tamanho de árvore Deve ser de que época, hein? Deve ter alguns mil anos aí Parece, na verdade, um vilarejo Com construções muito antigas Eu queria saber O que você achou desse local? Teve outros que eu já visitei Coloca aí seu comentário Se você não é inscrito Se inscreva no meu canal Porque todo dia tem muita novidade Um super abraço E vamos continuar Fazendo o nosso turismo aqui no Japão Aqui tem muitas máquinas Essa é a máquina de café Aí estamos escolhendo a máquina Eu só não sei ainda Se vai ser Outro dia eu comprei Era café quente Porque até escrito em japonês A gente não sabe Se o café é quente ou frio Mas já eu vou contar pra você Se é ou não Custa 140 iens Quantas opções de bebidas Todas diferentes Tem muito chá Chá verde Tem vários tipos de chá E aqui está o nosso ônibus A gente já está indo embora Caiu o café Gelado Café Laté E deixa eu experimentar Agora eu vou experimentar geladinho Amargo Deixa eu virar Pra ver se Que outro dia eu tomei Tá com uma delícia É bem possível Misturar É um pouquinho amargo Barista Laté É um pouquinho amargo Mas é gostoso É diferente Você quer?